Então, vamos para a nossa quinta aula. A disciplina de irrigação. Então, o que nós vamos ver hoje é isso aqui, ó. Coeficiente de uniformidade de aplicação de água de Christiansen. O que é esse coeficiente? É assim, a gente faz a nossa irrigação e a gente tem que conferir se ela está boa, se ela está certa, se está dentro dos padrões, aceitável, inaceitável, se está regular. Então, esse coeficiente que nós vamos ver hoje, a fórmula, na hora que fizer, parece assustadora, mas é simples. O que é? Que a gente tem que ter uma metodologia de aferir os equipamentos, de aferir a irrigação, né? A gente não consegue, no olho, falar assim, ah, não, está bom, não está, ou qualquer variaçãozinha é aceita, ou não é. Ó, um bico aqui, um aspersor, está mais fraco, está mais forte, está dando a vazão certa, não está. Então, a gente vai ver que, para a gente avaliar uma irrigação com aspersor, a gente não pode considerar somente um aspersor, a gente tem que considerar a irrigação como um todo, como que ela está, né? Porque, às vezes, tem umas pessoas jogando menos, outras jogando mais, mas a gente avalia como um todo. Então, a formulinha que a gente usa, é essa aí que eu vou pedir para vocês copiarem, mas não se assustem, que é tranquilo. Se eu sei que é o coeficiente de uniformidade de Cristo é igual a 100, abre o parênteses, 1 menos, somatório, a diferença da média, dividido pela média vezes n. É tranquilo, porque aí eu vou falando o que é cada uma aí, aí ver o passo a passo é bem mais simples do que a fórmula. Puxa pegar o jeitão, a fórmula fica aí. Professor, eu fiz mecatrônica, um técnico também, em 2012. Tinha fórmula de resistência de materiais lá, que dava um monte de folhas também. É, é. É a área de engenharia de materiais, se fala, né? É. Legal. A dinha conta, hein? Conta, né? É engenharia, né? Legal, é um campo legal, a metatônica, a área é super legal. Eu gosto. Ah, não foi para a área. Não foi? Não. Agora veio para a agrícola. É, foi meio que indo para o lado agrícola, hein? É, não, isso é bom. É, tem que ir para onde a gente gosta, né? Onde a gente se dá bem, se identifica. Então, ó, esse símbolo aqui, esse E, que é o símbolo, uma letra grega, né, que é, representa o somatório. Então, esse X1 aqui, XI, aliás, é o valor inicial do biômetro. Menos o X, com o tracinho em cima, é a média. Então, ó, tem a média em cima e tem a média embaixo. E o N é o número de luz de ônibus. Aí eu vou pedir também para vocês copiarem isso aqui, ó. Então, se o seu C é o coeficiente de uniformidade, for maior que 80%, quer dizer que está com ótima uniformidade. Se o seu C der entre 65% e 80%, quer dizer que a uniformidade da irrigação está razoável. Se o seu C for menor que 65%, quer dizer que a uniformidade está inaceitável. Aí, o que tem que fazer? Tem que parar a irrigação, identificar o problema, né, pode ser pressão da bomba, pode ser plano entupido, pode ser vazamento, pode ser diâmetro de tubo diferente do programado, do dimensionado. Enfim, bico entupido, né, tem muito pulverizador, que tem aspersor, que entope bico, né, tem aspersor, principalmente os de micro gostejamento, micro aspersor, eles têm muito entupimento. Então, isso aí afeta a uniformidade diretamente. Então, nós vamos ver como que a gente chega nesse resultado, se está bom, ótimo, né, se está ótimo, continua, se está razoável, acende a luz laranja, que pode ser que a irrigação não está legal. Se der menor de 65% do nosso cálculo aqui, é que está inaceitável para irrigação e vai encontrar onde está o problema, que a uniformidade está fora do padrão programado aí para fazer a irrigação. Quando vocês terminarem de copiar isso, eles me falam que nós já vamos para o exemplo, que é mais fácil ir resolvendo do que só explicando. Agora, vamos lá. Vamos lá? Pode virar? Pode. Vamos lá. Ó, então, o que é isso aqui, que vocês estão vendo aqui, esse quadro aqui, ó, com esses números? Isso aqui são 16 para o viôncio, ó, 4, 4, 16 para o viôncio. Então, como que, aonde que estão esses pluviômetros? O pluviômetro a gente já viu lá atrás que é quem coleta a chuva e também pode ser utilizado para coletar irrigação e que nos mostra quantos milímetros que está caindo, né? O pluviômetro, que eu já vi nas aulas lá atrás. Então, ó, eu esparramo em uma área, quanto mais, melhor, dentro da nossa área, dentro de onde os expressores estão trabalhando, né? Vou falar um pluviômetro para cada expressor, um pluviômetro para cada dois expressores, toda a área que está sendo irrigada, e esparrama os pluviômetros. Então, aqui, ó, então, o quanto cada pluviômetro pegou, né? Quantos milímetros? Esse aqui pegou 10, 8, 13, 15, 15, 15 anos. O quanto cada pluviômetro coletou estando ali embaixo das expressores. Aqui tem 16, não podia ter 20, podia ter 12, podia ter 30. No nosso exemplo aqui, eu coloquei 16 expressores embaixo da área. Então, vamos lá. Como que a gente resolve isso? Primeiro, então, vamos lá, primeiro passo. Eu somo tudo Olha o símbolo do somatório que eu tenho lá. Então, o primeiro passo, eu somo todos os pluviômetros. Então, 10, mais 8, mais 3, mais 5, mais 2. Isso aqui eu vou mostrar, e o outro a gente calcula. Isso aqui, vocês prestem atenção aqui, e aí o outro a gente vai fazendo junto. Então, somei tudo. Somatório. Para quê? Para eu chegar na média. Eu não preciso da média. Esse x com o traço em cima aqui é a média. Média de o quê? Média de o quê? Média de todos os pluviômetros, né? Porque aqui eu somei todos, deu 164. Aí eu preciso saber a média de todos eles. Veja aqui, aqui tem o pluviômetro que caiu 5, o pluviômetro que caiu 15, 9, 13. Então, você sabe a média deles, quanto que é? Então, é 164 dividido pelo 16. 164 dividido pelo 11. Então, eu tive a média de 10, né? Então, olha, eu já achei aqui o somatório da fórmula e já achei a média da fórmula. Então, opa, já está bem caminho andado. Agora, o que eu faço? O que quer dizer isso aqui? A diferença da média? Olha, é o quanto que 10 está distante desse 10. Zero. Aí eu vou criando outra tabelinha. Quanto que 10 está distante de 8? 2. Quanto que 10 está distante de 3? 3. Quanto que 10 está distante de 5? 5. Por que eu estou falando distante? Eu não estou falando subtração. Porque, veja aqui, tanto faz se a diferença é para cima ou para baixo, eu não vou usar número negativo. Quer dizer assim, de 10 para 8 está 2 distante. De 10 para 13 está 3 distante. Eu não falo que é subtração. Que nem se eu falar 10 menos 8, está legal, deu 2. Agora, 10 menos 13 vai dar menos 3. Eu não estou falando de menos 3. Aqui não está menos 3. Está 3. Então, é a diferença, a distância de cada pluviômetro da média. Bom, então eu faço uma outra tabela. 10 está quanto para 6? 4. 10 está quanto para 8? 2. 10 para 10? 0. 10 para 11? 1. Então, beleza. Eu crio outro quadro aqui com a diferença na média. Diferença dessa média aqui, do 10. Então, eu vou e faço o somatório da diferença da média. Aqui é o quadro com a diferença da média. Certo? Aí, eu faço o somatório da diferença da média, que é esse número estranho na fórmula aqui, essas letras estranhas. Somatório da diferença da média. Somatório da diferença da média. Então, a diferença da média é o que está nesse quadro aqui. Somatório daqui, 0, 2, 3, 5, 2, 1, deu 36. Então, pronto. Agora, já tenho todos os dados para eu aplicar na fórmula. Como é o que eu faço? 1 menos. Aqui, você tem que ter bastante atenção para montar a fórmula. Não que é difícil, mas para montar. Porque veja aqui, dentro do parênteses, tem o 1 menos tudo isso aqui. Veja que o 1, ele não está menos só o 36, o 1 não está menos o que está aqui embaixo. O 1 é menos o resultado dessa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui, esse resultado dessa conta vai dar menor do que 1. Por quê? Porque eu vou tirar de 1. Então, ó, 36. O que é o 36? É o somatório da diferença da média. Dividido por 10. O que é o 10? É a média. Está aqui em cima. Vezes N. O que é o N que nós estamos lá? O número de todos os homens. Então, 16. Aí, eu faço essa conta. Primeiro, a regrinha da matemática. Eu faço vezes. 10 vezes 16. 160. Guardo esse número. Aqui, outra coisa também, que o pessoal erra muito. Então, atenção nisso aqui. Primeiro, eu faço 10 vezes 16. 10 vezes 16. Dá 160. Aí, eu guardo o número 160. Onde muita gente é? Faz aqui, ó. 10 vezes 16. 160. E divide por 36. Aí, não dá certo, né? 160 dividido por 36 é completamente diferente de 36 dividido por 160. Mas, então, eu primeiro faço a divisão, faço a multiplicação e guardo o número. eu divido o número de cima e o número de baixo, que aí vai dar esse numerinho pequeno aqui, ó. Sempre. Sempre. Esse número aqui vai ser menor do que 1. Porque, como eu vou tirar de 1, vai ser menor do que 1. Esse 100 eu não mexo. Esse 100 lá do final é só para fazer virar porcentagem, tá? Então, olha lá. 1 menos 0,225 dá 0,775 vezes esse 100 aqui, ó. Dá 77,5. Se a gente for lá naquela tabela de escopiar, dá que o uniformidade foi razoável. Tá? Então, tudo isso aqui a gente vai chegar nessa conclusão aqui. Então, lá no teste não vai estar o valor da porcentagem, tá? Vai estar lá uniformidade ótima, razoável ou inaceitável. Lá no teste vão ter três alternativos. Razoável, ótimo ou inaceitável. E vai ser a resposta que o quê? Que me importa. O 77,5 eu preciso saber só para chegar a ser razoável. Então, veja que uma irrigação aonde meus clubiontes coletaram essa diferença, essa quantidade, eu tenho que coletar 5, outro 13, outro 13, outro 15, outro 6, mas deu que ainda está razoável, não está inaceitável. Não está ótimo, né? Porque vejo que tem bastante variação entre umas pessoas e outras que o clubionte está mostrando. Mas ainda é razoável, dá para continuar trabalhando. Tá? Vamos fazer um exercício? A gente vai fazendo junto agora? Vamos lá? Lápis e papel e calculadora na mão. Isso é o mesmo que eu passei para cá. Então, vamos lá. É, deixa eu passar a luz aqui, ó. Opinem essa tabela, esse número aqui. Então, esse número aqui, o que é isso? é o nosso aspersor, os nossos pluviômetros, né? Desse exercício que nós vamos fazer. Então, isso aqui é os nossos pluviômetros que nós coletamos embaixo da irrigação. Bom, é melhor copiar porque, do que somar direto, depois nós vamos ter que fazer aquela diferença da média lá, nós vamos usar esse número. E esse número aqui, o que é? O que é isso? E lembra aí qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tomar e dividir, né? Isso, tirar a média, exatamente. Então, primeira coisa, para poder chegar a média. Tomar a história desses... Esse cara aqui, quem fez aí? Tem que dois baterem, o resultado que eu não fiz aqui. O meu deu um 8,8, não sei se eu sou meio certo. Mais alguém bateu um 8,8? O meu deu 176. E aí, preciso de um terceiro aí, para desempatar. Quem está certo, quem está errado. Vamos lá, uma terceira resposta aí, do 188 ou 176? Um minutinho. 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 176, meu, tá dando. 176? É. Quando bate duas vezes, é isso. Então, 176. Isso, 176. E a média? 186. 11. 11. Olha, que importante. Deu redondinho em 11 ou 11 vírgula alguma coisa? Não, redondinho. Redondinho, tá. E se não der redondinho? É bom te lembrar. Seja redondo. A regrinha lá. Se é maior que vírgula 5, arredonda pra cima. Se não, não bate também. A gente tá. Menor que vírgula 5, né? A regrinha não é mal de arredondamento, né? 3,6. Redonda pra 4. 3,4, redonda pra 3. No nosso caso aqui, se desse 11,4, arredondava pra 11. Se desse 11,6, arredonda pra 12. Então, aqui bateu direitinho, deu número redondo 11. E agora? O que você tem que fazer com 11? Tem que comparar e fazer outra tabela. Exatamente. Desenhando minha tabela aqui. Tá faltando uma linha. Já pode ir fazendo aí e somando. Professor, e quando dá 11? Que nem lá tem alguns lugares que deu 11 igual, que eu ponho 0? 0. 11 pra 11 é 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. E aí O meu aqui deu 22, eu não sei se é isso. Vamos lá ver se mais alguém vai bater. O meu também deu isso. 22, então bateu. Então aí... 22. 22. Aquele todo cuidado para montar para o 1 aqui. O 1 aqui fica para fora, nós vamos dar o 1 depois. Então, 1 menos... É uma boa diferença da média. O 22 aqui fica nesse momento. O 2. Agora lá embaixo é a média. 1, 2, 3, 6. Então, primeiro a gente resolve aqui embaixo. 11 vezes 16, quanto dá? Faz alguém aí. 176. 176. Então, 176. Então, sempre... Não vamos esquecer disso, hein? Não é 176. Porque aí você faz 176 e aí você divide por 22. Não. Guarda 176. Aí o 22 dividido por 176. Dá quanto? 0,125. 0,125. 0,125. Então, 1 menos 0,125. Então, aí faz aqui quanto que dá 1 menos 0,125. Aqui, meu Deus, 0,875. 0,875. Então, já vamos fazer vezes 100. Dá 87,5%. Isso aqui na tabela lá dá quanto? Está ótimo, razoável ou inaceitável? Está ótimo. Está ótimo. Então, é isso. Aí vocês vão responder que está ótimo. Ou seja, a ligação nossa está ótima. Sim ou não? Onde é que emboscou? Está tranquilo? Está tranquilo. Alguém está com alguma dúvida aí? É, de boa, né? Tranquilo, né? Ela, quando tiver a fórmula, acho que é meio assustadora. É etapa, né? Não pode errar etapa nenhuma. Tem que ir devagar, com cautela, para não pular nada. Vamos fazer mais esse aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui. 145 145 145 145 156 156 14 15 15 15 15 15 E aí E aí E a soma da diferença 57 57 57 57 58 58 59 59 60 61 Obrigado. Está batendo aí, todo mundo? 145, 957. Aqui deu 60, é isso? Aonde deu 60? Aqui, o final já? Só 60% ou falta? Isso. Bateu, hein, Marco? Bateu, deu 60,05. 60. E é o que? É bom, ótimo ou regular? Ou ruim? Inaceitável. Inaceitável, né? Inaceitável. Então, aqui, tem uma condição dessa. Afinal, aqui, está inaceitável, temos que parar a irrigação. E aí, tudo que fizeram? Professor, esse cálculo é usado também em irrigação de vinhaça, essas coisas, sim? Então, Marcos, eu até, isso aí na outra aula eu comento, é, a vinhaça, já vou até adiantar, né? Eu sempre falo isso aí, porque eu sempre me pergunto, é, nada, quando nós estamos falando de vinhaça, por quê? A vinhaça não é irrigação, a vinhaça é fértil e irrigação. Então, na vinhaça, né? Vocês vão falar assim, poxa, eu trabalho lá na irrigação, a vida inteira na usina, eu vi lá irrigação, mas nós nunca vimos um tanque classe A, nós nunca fizemos esses cálculos de lâmina bruta, nunca valiamos essa uniformidade. Mas, por quê? A vinhaça, além dela ser uma fértil e irrigação, então a fértil e irrigação, ela é diferente da irrigação, irrigação nós estamos só falando em dar água para a planta. Quando é fértil e irrigação, a gente está falando de dar água mais nutrientes, então, a regrinha é muita, por quê? Porque eu tenho, é igual a hidroponia, hidroponia eu não faço irrigação, faço uma fértil e irrigação. Então, eu tenho, além de calcular a quantidade de água, eu tenho que calcular a quantidade de nutrientes que eu vou pôr naquela água. Não vou entrar no dentário, mas, né? Dá a adubação em si, porque a hidroponia é água mais nutrientes. E a vinhaça? A vinhaça, além de ser água e nutriente, ela é um resíduo, né? Não é um nutriente que é colocado, tá bom, então, às vezes pode ser colocado algum nutriente para enriquecer a vinhaça, colocar nitrogênio, pós, potássio, alguma coisa. Mas, então, o que acontece com a vinhaça? Ela é um resíduo da indústria. Como toda indústria gera o seu resíduo, existe leis para que cada indústria elimine da maneira correta o seu resíduo. Por exemplo, a fábrica indústria de pneu tem a legislação de resíduos sólidos e diz que essa fábrica de pneu tem que pegar o pneu de volta e reutilizar a borracha de tal maneira. A indústria de pilha, de bateria, mesma coisa, ela é obrigada a receber esse material de volta e dar um destino correto na pilha ou na bateria. A indústria que nós estamos falando, da cana. A vinhaça, o que é a vinhaça? É um resíduo da fabricação do quê? Quem sabe? O álcool, não é? O álcool, exatamente. A vinhaça, ela é o resíduo da fabricação do álcool. O álcool... Aqui, ó, só para conferir o meu aqui, 61%, deu 60%, eu falo, às vezes lá no teste, está lá um 60% e o outro deu 61%. Vocês vão ver que a outra alternativa vai estar longe, vai estar 90%. Então, eu falo, opa, 90% não tem lógico, mas se eu der 61%, e lá no teste do 60%, igual deu aqui agora. Aqui no 039, ali a gente usou três casas. Então, exatamente. Então, está vendo aqui, ó, um deu 61%, deu 60%. Então, se lá no teste tiver ou 60% ou 61%, porque nunca que eu vou pôr lá, assim, as quatro alternativas, 60%, 61%, 62%, 63%, aí eu vou querer que dê errado, né? Então, está lá, um está 60%, o outro está 70%, o outro está 80%, o outro está 90%. Se eu der 61%, eu falo, opa, então é o 60%. Então, da vinhaça que eu estava falando, a vinhaça, ela é um... O professor... Oi? Tinha um professor meu da posse, que ele fez uma pesquisa, fez um projeto, ele pegava o bagaço da cana e fazia, acho que MDP, né? Sim, é, faz bagaço da cana, faz tanto, dá para fazer MDP, é compensado, né? Madeira compensada, né? Fazer um tijolo, dá para fazer lá na usina da pedra, faz plástico, THB, é, cimento, é, o que mais? Mas, nossa, cada coisa, é, é, pallet de madeira para queimar, é, nossa, um punhado de coisa, ração, compostagem, dá para fazer aí, o que você falou, compensado, tem um monte de coisa para fazer. Mas, no caso, aqui, voltando para, né, da onde vem a vinhaça? Tem lá da indústria de álcool, tem a destilaria, né? Então, o que que faz aqui? Aqui entra o caldo da cana, traçado, aqui dentro, e aqui coloca a temperatura, calor. O caldo da cana, traçado, não, falei errado, o caldo da cana, fermentado. Então, quando entra o caldo fermentado, ele está entrando o álcool, o etanol, está entrando junto. Junto com o quê? Com uma mistura de outras coisas, né? Etanol, mais outras coisas, mais outras coisas. O que que acontece? Quando você coloca a temperatura aqui, nesse caldo que entrou, a hora que der 70 graus, 70 graus de calor, o álcool evapora. O álcool evapora, o álcool evapora, chega aqui em cima, ele condensa de novo e vira líquido. Aí, aqui, sai líquido de álcool pronto. Essas outras coisas aqui, que entram junto com o caldo fermentado, não vai evaporar com 70 graus. água, com 100. Então, isso aí vai formar um subproduto aqui da produção do álcool. O álcool subir e ir embora. E o que ficar aqui embaixo, abre a torneirinha aqui e sai a vinhaça. Então, para cada um litro de álcool, sai de 10 a 12 litros de vinhaça. Então, vê, é vinhaça doidado, né? Imagina aí, ou seja, quanto mais a usina produzir álcool, mais vinhaça tem. Para cada um litro, sai de 10 a 12 vinhaça. Então, uma quantidade muito grande. É o resíduo que a indústria da cana faz em altíssima quantidade, né? É um fator limitante da produção, se você não conseguir escoar esse resíduo. Então, o que que sempre fez? A usina aplicava ali perto da usina. Sempre. Por quê? Vai levar para longe? Vai pôr no caminhão, levar para longe? Vai fazer tubulação, bombeamento, levar para longe? Então, sempre fazia o que? Aplicava ali perto da usina. A legislação agora não permite... Perto da usina. Que tem o PAD, que é o plano de aplicação de vinhaça, onde tem a formulinha, que é da CTS, onde tem a formulinha que te diz o máximo que você pode aplicar naquela área, baseada em quê? Em quanto de potássio você já tem no solo. E, de acordo com o tipo de solo, tem um limite máximo, que você pode chegar de potássio no solo. Portanto, um limite máximo que você pode aplicar no solo. O que a vinhaça mais tem é potássio. É o K. 1 é KCE, é o potássio. É o potássio. A vinhaça é rica. Aí que está um detalhe, que a gente fala que a vinhaça é rica em potássio. Quem sabe quantos quilos de potássio tem em um metro curto de vinhaça? Tem que falar que a vinhaça é rica em potássio. A vinhaça é rica em potássio. Ó, um metro curto de vinhaça tem em média de três mil. Por um metro curto de vinhaça. Um metro curto de vinhaça. Eu levo mil litros de vinhaça, estou levando só três quilos de potássio. Enfim, não é rica, né? É o nutriente que mais tem. Então, é o nutriente que mais tem. Mas não que é rica. O que eu quero dizer assim, que a vinhaça, por que sempre aplicou perto da usina? Porque imagina só, você levar para longe algo que você está levando. Quanto um caminhão, quanto um caminhão, aqueles grandes de vinhaça, quem sabe quanto que leva? Quantos metros por um rodotrem de vinhaça? Eu acho que é 25 metros cúbicos, né? 25, né? 5,35 por aí. Então, vamos para uma média de 30 metros cúbicos, um rodotrem. Um rodotrem. 30 vezes 3 quilos. Então, um rodotrem está levando 90 quilos de potássio só. Um. Uma tonelada de NPK sólido de big bag. Vamos por aí, depende da forma. Tem lá 220 quilos de potássio. Um big bag. Um big bag. Imagina um rodotrem de big bag, quantas mil, quantas mil quilos, quantas toneladas, não vai estar levando de cabezão, né? Um rodotrem só leva 90 quilos. Então, vamos falar assim, por isso que sempre aplicou vinhaça perto da usina. E por isso que as áreas perto da usina ficaram contaminadas de potássio. Não é só o freático, o solo contaminado de potássio. Então, hoje, as usinas não podem aplicar ali perto, depois que teve esse plano aqui de aplicação de vinhaça. Então, por que eu estou querendo falar tudo isso? Agora eu vou na... Acho que o Marcos perguntou, né? Na vinhaça não faz essas contas? Na vinhaça não usa nada disso? Não usa. Por quê? Porque a vinhaça é um resíduo que a usina tem que eliminar. Onde a usina quer eliminar? Mais perto. Então, a usina aplica sempre o limite que ela pode naquela área, né? Tem um limite de, se eu não me engano, na legislação, que é de 150 metros cúbicos de vinhaça por hectare. Supondo que essa área sua não tem potássio. Não tem potássio. Então, quando fizer análise de solo no PAD, no plano de aplicação de vinhaça, tem que fazer análise de solo da área onde você pretende aplicar. Aí, deu lá um teor razoável de potássio. Você pode aplicar, por exemplo, usando a fórmula lá, você pode aplicar 50 metros cúbicos por hectare para quem viu o máximo de vinhaça daquele solo. Então, a usina não aplica vinhaça baseado na irrigação. A usina aplica vinhaça baseado no quanto de potássio que tem no solo, o quanto que ela pode aplicar para saturar aquele solo de potássio. Você vê que é uma coisa completamente nada a ver com a irrigação. A única coisa de irrigação na vinhaça é o nome que fala em irrigação, mas é certo de irrigação, e o equipamento, o aspersor, o rolão, o hidrorol, é o equipamento de irrigação. Agora, a quantidade, a lâmina aplicada de vinhaça, não tem nada a ver com a evapotranspiração da cultura, não tem nada a ver com esse coeficiente de uniformidade que nós estamos vendo, não tem nada a ver com o turno de regra, não tem nada a ver com nada que nós vimos aqui na disciplina. a irrigação, a fértil de irrigação de vinhaça, porque ela não é uma irrigação, ela é um descarte de resíduos. Descarte de resíduos. Descarte de resíduos, e tem que seguir ação. No caso, acho que é igual o churume, né? Isso, exatamente. Churume é a mesma coisa. Por que o dono do churume, do curtizo, queria fazer com o churume? Jogar no rio. E aí, é até desagradável falar isso gravando, mas se perguntar para o dono do churume que ele queria fazer caminhaça, que ele ia falar, ele ia jogar no rio. Por quê? Porque, olha aqui, vamos fazer uma conta. Se um rodou trem, leva 90 quilos. Vamos fazer uma continha aí. Quem sabe o preço de um KM de um caminhão, um quilômetro rodado de um caminhão, por quê? Me ajuda aí. Um caminhão pequeno está uns 2,5 de frete de gado. 2,5. Mas vamos pôr o caminhão de cana aí na usina? Dá bem mais, né? Quanto que é? Vamos pôr... Vamos pôr aí uns 12 reais. O custo, né? O custo de caminhão, depreciação, funcionário, turno, hora extra, alimentação, bregão, 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 tudo aquelas coisas lá. Vamos pôr lá 12 reais por quilômetro o caminhão. 12 reais por KM do caminhão de vinhaça. Vamos pôr a distância média da usina? Uma usina razoável aí, tem um raio médio, vamos pôr aí de 30, 35 quilômetros. Vamos pôr 35 quilômetros na distância, porque está levando cada vez mais longe a vinhaça. Vamos pôr lá, 35 quilômetros. A distância que está levando a vinhaça da usina. Então, ir de volta é 70. 70 quilômetros de volta. Quanto que dá isso? 70 vezes 12? 840. 840. Então, vamos aqui, ó. Então, a usina pagou em uma viagem, 30, considerando, 30 metros públicos na carreira, pagou 840 reais para levar 90 quilos de potássio. Vale a pena? Não, não vale a pena. Uai, se, foi assim, mesmo... Professor. Oi? Vamos lá. Professor, aqui na região, aqui é tudo canalizado. Então, canalizado. Tudo bem, aí tem o custo de bombeamento, o custo do sistema de ligação, da tubulação. Os piscinão para armazenar, você tem que transportar, às vezes, nele, dependendo do local. Ou encher ele, ou até levar de caminhão até ele, né? Isso aí. Então, tudo tem um custo. Mesmo quando está tudo por adutora, por tubulação, tem um custo danado. Por quê? Porque, ó, um detalhe, eu estou falando aqui, ó, só o frete. Aí, lá na frente, tem que ter o carro com a equipe da vinhaça, o ônibus deixando o pessoal, uma perua deixando, trocando o turno, levando no mínimo lá 3, 4 por turno, e depois trocando o turno, cada centro de, cada ponto de irrigação de vinhaça, tem que ter lá, vamos pôr 3, 4 por turno, tem que ter 15 pessoas, para uma frente de irrigação, e cada viagem que faz, 840 de preto, eu falo, para levar 90 de potássio. Então, por isso que a usina sempre jogou potássio perto, e por isso que contaminou, sempre jogou vinhaça perto, por isso que contaminou, olha só o frete, e o solo, e por isso que surgiu esse plano da FCTESB, falou, opa, aqui já está saturado de potássio, você vai jogar isso aí lá longe. Então, fala assim, então não serve regra nenhuma de irrigação, então, aonde der para jogar, joga, quanto mais perto, mais der para aplicar, aplica, aí fala assim, ah, mas não tem, aí quais são as alternativas que tem a vinha que faz? Professor, hoje, esse 840 em média, hoje, sai o valor do custo do transporte de um funcionário. De um ônibus, você fala? É, por mês. Ônibus, ônibus, micro, em média, 840 reais por pessoa. Por pessoa, por mês? Por mês. Então, você vê, uma viagem de 30 metros cúbicos, não é nada, hein? Nossa, uma usina que produz um bilhão de lixo de álcool, imagina, 30 metros cúbicos, um rodotrem, não é nada, né? A usina lá tem, o quê? 10, 12, 15 caminhões fazendo viagem, 24 horas por dia, no preço desse viagem, você vê, que é o que gasta para transportar uma pessoa por mês. É, é. Então, o que que tem de alternativa que algumas usinas fazem? Enriquecer a vinhaça. Ô, legal. O que quer enriquecer a vinhaça? Tirar a água, né? Dos 3 quilos, por metro cúbico, o máximo, que eu já vi chegar, foi 10. Pô, de 3 para 10, ao invés de estar levando 90, vai estar levando 260, 260 quilos. Ou seja, você está levando um big bag, e um big bag sozinho leva, você está levando uma carreta. Então, e outro, sem considerar que o custo para concentrar uma vinhaça é uma outra usina. Quem já viu uma usina que concentra vinhaça, nossa, parece que é uma outra destilaria, né? Você fala, mas tem duas destilarias? Não, uma é só para concentrar vinhaça. É uma outra... Tem aí? Aqui tem a concentrada também, forma tipo um meláceo. Aí você coloca nutriente e aplica na rua de cana, como cultivo. Está concentrada, sim. Mas já dilui, dilui, ela dilui, né? Você falou que é bem... Ela é mais melada, mas não é melada, ela é líquida, né? É, ela é diluída, aí coloca nutriente e aplica na rua de cana. Então, aí tem uma concentradora. Tem. E, pô, uma outra destilaria aqui, ela faz a concentrada, já carrega no caminhão, manda para o campo e o trator aplica. E você sabe quanto sai de K2O, depois de concentrado? Eu não vou saber, não. Então, procura saber, aí na outra aula você traz essa informação para nós. A vinhaça, a vinhaça in natura sai com 3 quilos de K2O por metro cubo de vinhaça. Olha aí, a máxima que eu já vi concentrar, esses três chegam em 10 quilos de K2O por metro cubo de vinhaça. Vê a sua aí, se já está... Então, é isso. Foi legal você ter perguntado da vinhaça, porque nada que nós vimos aqui da irrigação se aplica na vinhaça. A vinhaça é outra conta em cima do... da fertilidade, do sólido teor de potássio da vinhaça para saber o quanto você vai aplicar. Não tem nada de irrigação. Feito? Bom, eu acho que vocês já pegaram o esquema aí das pontinhas. não precisa fazer outra. É... Eu vi que vocês já entenderam. Aqui, o que tem de diferente aqui? Nós não temos 16 para o biomeça, nós temos 12. Então, lá, a hora que a gente vai fazer esse N aqui, ó, a gente faz um 12. E a hora que for tirar essa média aqui, a hora que a gente somar tudo aqui, o somatório, a gente não divide por 16, divide por 12 para chegar na média, tá? A única diferença quando tiver assim, ó, é que são 12. Lá onde a gente usou 16, a gente usa 12. Eu acho que eu não quis resolver esse aqui, mas vocês têm aí o material, né? Então, ó lá, com a média, ó, dividir por 12, então, deu 10. Fez a diferença, esse somatório aqui, 53 vezes aqui, 10 vezes 12, 120, 53 dividido por 120, 44, menos 0,44, menos 156%, uniformidade inaceitável. Certo, eu acho que não tem dúvida não, né? Tá? Mais alguma questão aí? Porque aí o que eu sugiro? De, vocês já irem lá e resolver o exercício, agora que tá preso na cabeça, tá lá no, tá lá o teste já, oito e meia ainda, tá cedo, ninguém tendo mais dúvida, a gente encerra a aula por aqui, vocês já resolvem lá, e a gente volta na segunda-feira, aí acabaram as contas, tá? Não tem mais contas, agora, na aula que vem, a gente vai falar do sistema de irrigação, o que é o microaspersor, o aspersor, o gotejamento, inundação, inundação por suco, micro, micro gotejamento, subterrâneo, aí vamos falar um pouquinho de drenagem, enfim, a última aula agora é só, teórico, as contas acabaram hoje. E aí, pessoal, se ninguém tiver, nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui a aula hoje. Tranquilo, professor. Valeu, boa noite.